Mostrando então o sistema pivotado, como foi feito o pivotamento. Então você pode observar ali e aqui a porta abrindo e fechando. Olhem só como ficou, ficou muito legal. E aqui vamos mostrar para você o sistema de travamento, como foi feito também. E aqui, observe, foi feito em placas fechando, abrindo e fechando, muito bacana. Essa é uma parte de uma biblioteca, então observe só como ficou isso aqui. Pivotamento, bastante tranquilo, feito com material de esquadria, de vidros, muito tranquilo. Então está aí. E aqui, mostrando também a fechadura também, observe como foi feito. Está aqui, que está o detalhe da fechadura, bastante tranquilo. Então embaixo, pivotamento. Esses são os perfis da PoliSolution. Perfil base, com 40 milímetros, essa placa de policarbonato. E dessa forma está aqui. Foi feito, colocado aqui uma escova para fazer a vedação. E dessa forma aqui, você pode observar. Travou e aqui faz-se o fechamento. Aqui, perfeito? Voltando aqui, mostrando para você. Olha aqui, bastante simples. Então, está aí, fazendo aqui a demonstração para você, de como ficou. Mostrando todo o conjunto, toda a esquadria. Aqui uma parede de 40 milímetros em policarbonato. Sistema alveolar. Vem da Europa, da Rodeca da Alemanha. E assim, a PoliSolution é distribuidor. Então temos os parceiros que fazem a instalação para você. Então aqui, um projeto muito bacana, em que nós estamos apresentando para você o resultado final. Então, está aí. Valeu então. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.